Oi meninas, oi meninos, pra quem não me conhece, meu nome é Thaynara Silva e esse aqui é o meu canal Meninas de Prata. Bom meninas, hoje eu vim mostrar pra vocês as minhas comprinhas de dezembro. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Então, vamos lá? Bom meninas, a primeira brusa que eu comprei foi essa daqui da Coca-Cola. Essa daqui, ó, da Coca-Cola. O tamanho dela é tamanho M. Eu paguei R$10,00, eu comprei naquelas lojinhas dos 10, e eu amei, eu achei uma gracinha, muito bonita. E a segunda peça que eu comprei na lojinha dos 10 foi esse short, de estampa mais primavera. Ele é short saia, tá vendo? Ele tem esse... Ele é M. Ele me custou R$10,00 também, que eu comprei na lojinha dos 10, lá é tudo R$10,00. Ah, e comprei mais duas brusinhas, só que foi em outra loja, na hora que eu estava vindo embora, eu vi essas brusas e eu já estava morrendo de vontade de ter essas brusas. E a loja estava numa oferta muito boa e passei lá pra comprar, que é essa daqui. Tem esse M de oncinha com esse lacinho, que lindo. Uma gracinha. Ela é de regatinha, parece que foi cortada mesmo de propósito, mas tem uma costurinha nela, olha. Tem uma costurinha feita. Ela me custou R$12,00, a vista. R$14,00 a prazo. E a quarta roupa que eu comprei foi essa, outra brusa. Que é da Minnie. Que custou R$12,00 também. E eu aproveitei e comprei as duas últimas que tinha na loja e levei pra mim poder passar o ano novo com uma das duas. Eu vou mostrar pra vocês dois produtos de maquiagem. Eu comprei esse batom da Jasmine. Ele é o número 8. Ele tem um tom meio roxo. Eu comprei esse gloss da Riscote. É a mesma marca de um batom meu, que eu já falei aqui. Ele é beijo. Aqui, ó. Beijo. Ele é um rosinha, mais escuro, assim, mais florescente. Eu nem abri ainda. Tá tudo lacrado, que eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho costume de comprar e já abrir pra poder experimentar. Mas eu ainda vou experimentar, vou fazer uma resenha lá no meu blog. E o outro produto que eu vou mostrar pra vocês foi o comprimido que eu comprei. Esse aqui, olha. Não sei se dá pra vocês verem. É... L'Avitamulher. Ele é uma vitamina... Ele é... Como que eu falo? Ele tem vitamina B. Tem ferro, vitamina B, vitamina C, B5, B2, B1, B6, D, B12. Tem vitamina A. Eu vou deixar a resenha no meu blog também. Desse remédio pra vocês verem certinho. E eu comprava desse daqui pro cabelo, que tem um cabelo crescer. Olha. Ele é rosinha, esse, de mulher. Parece um chiclete. Eu comprava pro cabelo e gostava muito. Ele dá energia também. Ele é super bom. Estou R$19,90. Aqui, ó. O papelzinho. Estou R$19,90. Não sei se dá pra vocês verem. Tive desconto de R$28,00. R$28,10. Tive um super desconto, né? Porque... O desconto de R$28,00 foi bem mais a metade do preço. E eu comprei ele também. Gostei muito. Comprei numa farmácia. Aí eu passei na casa do cabeleireiro e comprei essa escova. Porque agora eu vou começar a praticar mexer com o cabelo. Vou fazer escova, chapinha, bobelins e penteados. Custou R$34,90. Como ele estava sem troco, ela me deu essa lixinha de R$10,00. Não liguei muito, não me importei. Na verdade, não liguei mesmo, porque sempre uso lixo. E vamos pro nosso outro produtinho que eu comprei. Foi essa caneca. Comprei no supermercado. Ela é de uma caneca tipo de Nova York, alguma coisa assim, sabe? Só que ela não é bem específica de onde é essa, de Londres. Não dá pra ser bem específica mesmo, porque ela é muito baratinha. Eu paguei R$5,00. Ela é roxinha, aqui dentro, e do lado de fora é preta. Eu comprei no supermercado. Meu marido que comprou pra mim esse copo, né? E vamos pro nosso outro produtinho que eu comprei. Foi esses adesivos de unha. Eu comprei de uma amiga minha, a Daiane Osvânia. Ela tem um Facebook que chama Aquarela Adesivos. Ela vendem os adesivos que ela faz, são artesanais. Aí eu comprei essa estampa de onça amarela. Comprei esse sapinho. E comprei a Joaninha. Toda semana eu vou lá na casa da mãe dela. E compro dela, custou R$2,00 cada um. Pra mim eu achei super baratinho, porque é muito bonitinho, muito lindo. E toda semana eu posto minha unha, como é que eu faço. Hoje eu tô com essa daqui, azul. Hoje eu tô com essa azul de borboleta. Que eu fiz, eu postei na internet pra vocês. Um produtinho que eu comprei. Película de vidro. Essa película de vidro custou R$20,00. Eu comprei na lojinha do China. Eu comprei ela. Aí veio uma película, um paninho de fazer limpeza. E veio mais um adesivo, que eu não sei pra que serve. Porque, não, tá escrito em inglês. E eu não entendi nada. Também não tava com paciência pra traduzir. Aí eu fui e colei do meu jeitinho. Gostei dela, muito boa também. Nem dá pra perceber. E o outro produto que eu comprei foi na feira. Foi essa mini máquina de mão. É máquina de costura de mão. Ela é rosinha, assim. Ela custou R$12,00. É da marca Splendicom. Acho que é isso mesmo. Aí ela vem com uma agulha mesmo, de máquina. E ela... Eu... Deu o que fazer pra mim pegar a manha, pegar o jeito dela. Aí depois que eu e meu marido olhamos certinho. Deu super certo. Gostei. Por enquanto não tem nada pra reclamar ainda não. E o meu último produtinho que eu comprei no mês de dezembro foi esse lacinho. Branco de bolinha vermelha. Eu comprei num negócio da China. Ele custou R$2,50. Ele vem com araminho dentro, olha. Ele é retorcível, vem com araminho dentro. É bem mais prático, porque você arruma com arame e só coloca ele no cabeça, assim. É bem mais fácil de utilizar ele, entendeu? Eu também gostei bastante. Achei muito bonitinho, muito menininho. Muito... Achei uma gracinha. E um mais um produtinho que eu comprei, que eu já ia esquecendo, foi essa capinha de celular. De boquinha. Tem várias boquinhas. Só que esse lacinho aqui era da sandália da minha filha. Que ela perdeu um lacinho. Aí eu não tinha achado esse lacinho. E sobrou só um. Eu não ia deixar só no pé. Acabei tirando e colei aqui. Aí eu peguei e fiz. Achei super gracinha, muito bonitinho. Eu paguei R$15. Ela é de plástico. Eu gostei muito. E o último produto que eu comprei no mês de dezembro não foi uma comprinha, foi um presente. Foi esse urso. Esse coração aqui, escrito Love. Ele pode colocar duas fotos. Eu achei bem interessante e legal, que eu não tinha visto ainda. Você pode pôr a foto aqui. Você coloca do lado do coração e põe a outra desse lado aqui. Só que eu não tenho as fotos ainda. Vou mandar fazer. Pra me colocar o ganheiro do meu marido. Não sei quanto que gostou. Porque é presente. Pode saber, né? E eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Me seguem pelas redes sociais. Compartilhem o meu vídeo pra me ajudar na minha divulgação do meu canal. Se vocês gostou, dê um joinha pra mim, por favor. Se vocês não gostou, dê um negativo também. Deixem seus comentários aqui pra mim. E até a próxima, meninas. Um beijinho e tchau, tchau.